Olá, amigos investidores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem, seja muito bem-vindo ao programa No Alvo. Meu nome é Luciano Souza, sou analista de investimentos e professor particular. Vamos lá então para o nosso fechamento diário. O EWZ sobe 1%, abriu em gap de alta, devolveu, está na mínima, no pós está caindo um pouquinho mais. Pessoal, o pivô continua ativo, tá? Para baixo, segue mirando, 30,61, 30 dólares. O SP500 totalmente na contramão, rompeu o topo e está indo embora. Aí aqui, o que nós podemos projetar para nos auxiliar? Você vai pegar o fundo anterior, o topo anterior, 111 de FIBA. Então aí é o limite do movimento. Para cima tem que vencer esse 45,12 em fechamento. Se não vencer, a chance é de voltar e vir testar fundo. Deixa isso cair 1%, queda firme, bateu 100,820 e está perdendo suporte. Tecnicamente, mira 99,170. Petróleo sobe 1%, lembrar que ontem confirmou o pivô, né? Para cima está mirando 82,82, 85 e 52. O ouro também acelerou, rompeu as médias. Para cima está mirando topos anteriores. O minério mudou nada, para cima segue mirando 117,40. E o Bitcoin está de lado aí completamente, tá? Maravilha, muito bom, muito bem. Certo. Então, seguindo aqui os nossos trabalhos. DI. DI sobe 0,80, vai deixando um dia de Nápoles de compra para amanhã, tá? Então fica de olho aí que se romper a máxima de hoje e amanhã tem espaço para buscar topo anterior. Nos 60 minutos, venceu a média de 72, para cima está mirando topo anterior, tá? IBOV. IBOV, eu falei hoje cedo, né? Que apesar da alta, não mudava o cenário do Diode Napoli acionado ontem. E está aí, fechou praticamente na mínima, né? Para baixo, continua mirando 114, 112,5. IFNC também, mesma coisa. O IFNC mira 111,500. Matérias básicas, está com pivô, segue mirando 5,200 e vai deixando um PC de venda para amanhã, né? Small Cap, para baixo está mirando a média de 400 como suporte. Dólar, caiu 0,80, queda firme. Nos 60 minutos, estopou a turma do pivô, né? Cara, aqui é uma aula de a necessidade de você fazer parcial, né? Você pega o stop, você pega o pivô, vai no alvo. Você tem que fazer parcial. Por quê? O ativo voltou tudo. Então você tem que saber fazer parcial, obrigatoriamente, tá? Então, no gráfico diário não tem nada aí para fazer, tá? Para cima tem que vencer os topos anteriores, para baixo tem que perder os fundos anteriores. Beleza? Maravilha, muito bom, muito bem. Índice futuro. Para baixo continua com o pivô de o joy de venda ativo. Para baixo está mirando 114,730, 113, tá? Legal. Falando agora das blue chips, Ambev. Ambev sobe 0,41, não mudou nada. Continua mirando 14,05 no menos 11 de Fibo. P3 SA3 chegou a subir forte, mas também não mudou nada. Continua mirando no gap, de hoje no caso, e para baixo 13,40, 12,40. Cenário ideal? Perder a mínima de hoje e amanhã, que aciona o 9,2 de venda. Banco do Brasil. Confirmou o pivô ontem, hoje só seguiu. Para baixo segue mirando 4704, 4587. Quem está lá no grupo fechado não está nada surpreso, inclusive vários amigos de lá do grupo operaram. Então, o ativo via opções, comprando put aí, parabéns para todos os amigos que operaram aí, sensacional, tá? Bradesco. Bradesco para baixo está mirando os 15,35, a média de 7,2 e 200. Elete 3 segue mirando 37,75. Itaúsa para baixo segue mirando 9,23, mas tem que perder o 9,50. Itaú está mirando 27,97 no fundo anterior. JBS abriu um baita gap de alta, né? Com a notícia aí de que ela vai abrir capital nos Estados Unidos através da sua subsidiária, se não me engano, em Noruega, né? E aí vai fazer a inversão, né? Troca das ações listadas na Bolsa Brasileira para as BDRs listadas nos Estados Unidos. O mercado gostou, porém, tecnicamente falando, falhou nos 111 de fibra no gráfico diário, tá? Então, se amanhã perder a mínima de hoje, é o gap que chama. E para cima, mira lá nos 20,54. Além disso, também saiu que a JIF, que é a dona da JBS, né? Fez aí uma proposta, no mínimo, agressiva, né? Para a Novo Nor, a dona da maior fatia da Braskem, né? No valor de 10 bi. Petrobras não mudou nada. Continua mirando 28,59 no 60, no diário tem que perder 29. Suzano segue mirando 43,20. Vale 3, abriu em gap de alta, bateu na 400, devolveu. Para baixo tem o gap como suporte, né? E WEG, WEG tem um raramizinho ali no gráfico diário, mas nada demais. Para baixo se perder 35,50, acelera 34,3. E para cima tem que vencer as médias, fazer pivôzinho de alta, coisa e tal, tá? Falando agora dos pedidos lá do grupo aberto, Marco Polo. Marco Polo para cima tem que vencer 5,39. Começar a vencer na média de 20, né? Aí fica interessante. Nos 60 minutos, tem um pivôzinho de alta aqui. Fundo, topo. Tem. Pivô de alta confirmado mirando 5,19, 5,22, 5,35. Beleza? O Felipe pediu o quero, quero. Tá de lado. Nos 60, confirmou o pivô de baixo, segue mirando 5,53, 5,19. PT BL3. Falhou nos 111. Para baixo mirando as médias e retrações. Bexco 3. Tá num 9,2 de venda. Já bateu o alvo de 7,80. Para baixo, 7,50. Tá chamando. Curi 3. Tá numa região de alvo. Falhou o teste de 16,40. Tem cara, jeito e focinho de que busque o gap T hoje. E mais abaixo tem as médias como suporte. Agro 3. Ativo para cima. Mira 26,80. Tá na média de 20. Importante segurar aí. Ficar de lado amanhã e deixar um PC de compra. Melhor ainda, tá? Por baixo, se perder a média de 20, tem a 7,2 como suporte. Stop técnico dos comprados no pivô. Só abaixo de 23,80. Tá? Marfrig. Marfrig. Ativo testotopo. Bateu na parte alta do canal nos 60 minutos. Para baixo tem a parte baixa do canal nos 60 minutos. Movimento muito técnico, diga-se de passagem, tá? O Eric pediu BRF. BRF. Acionou 9,3 de compra. Eu não passei essa recomendação porque os indicadores não estão harmônicos. Tem até uma divergência, diga-se de passagem. Para cima, mira 11,09. Mira. Por baixo as médias servem de suporte. De novo, eu não passei essa compra porque entendi que não estava numa condição interessante, tá? O Julio pediu o Ambev, Banco do Brasil, já falei. BRKM5. Ativo. Bateu na média de 200. Tentou uma reação. Voltou na média de 9. Para baixo, segue mirando no gap. Magazine Luiza. Tentou uma reação. Falhou. Voltou tudo. Fechou na mínima. Nos 60 minutos, acionou o PC de venda logo na primeira hora de pregão. Para baixo, tem 292,278. Chamando como alvos. E no diário, cara, tá mirando 2,50, hein? CSN Mineração tá no alvo de 4,10. Não consegue reagir nessa região. Se perder aí, mira na região do 3,85. Tem fluxo lá. Chamando, tá? O Rogério pediu azul 4. Ativo segue no 9,3 de venda acionado ontem, né? Hoje os indicadores aceleraram. Ficou bonito. Para baixo, tá mirando 17,93. 16,66. Light 3. Tá de lado no 60 e no diário. Não tem nada para fazer, tá? Para cima, tem que vencer a média de 7,2 no 60. E para baixo, tem que perder essa região aí do 8,30 para poder desenvolver. O Roberto pediu Cogna. Cogna para baixo, mira 292,261. Para cima, tem que vencer 3,50. Via varejo. Ativo perde os 2 reais em fechamento. Tecnicamente, tá mirando 17,9. O ativo tá bem pesado, tá? Bem pesado mesmo. Lojas Renner para baixo, tá mirando 17,60. E nada mudou. MRVE3. Ativo testou topo. Falhou. Tem cara ajeito, focinho, de que vem testar fundo aqui nos 60 minutos, né? Busca na região do 12 com 40 e 3. E Duque 3. Ativo de lado no diário. Por baixo tem a média de 20,400 como suporte. Em fracom. Ativo para cima, mira 257. Ideal amanhã, abrir em gap de alta e deixar 9,4 de compra, tá? Por baixo, média de 20, média de 72. Serve de suporte. O stop técnico do pivô continua sendo só lá abaixo de 1,40, beleza? O Jean pediu o Banco Pan. Banco Pan tá numa região de super resistência, né? Faixa de gás aqui. Não conseguiu passar. Pra baixo, mira o fundinho anterior como o primeiro suporte na região do 8,60, tá? No momento, não faria nada no ativo. Danilo pediu o BB Seguridade. Ativo no diário. Pode tá montando um dia de nápido de compra, né? Pra isso, tem que voltar acima da média de 3. E no 60, tem pivô de baixo ativo. Tá chegando no primeiro alvo, 35,9. Logo abaixo, 30,25. CPLE, 6. Ativo no diário. Falhou no 111 de fibo. Por baixo, tem a média de 20 como suporte. Se perder, mira lá na média de 72, tá? O Thiago pediu a lupar. A lupar, se fechar abaixo de 28,70, vai confirmar o pivô de baixo mirando 27,86, 27,22. Sim, que é 3. Ativo, bateu no alvo de 23,59. Voltou esse ativo aqui. Deu cara, jeito, focinho. Tudo que você quiser, te falha do 111, né? Veja, fundo, topo. Olha a cravada no 111 aqui. Falhou, né? Então, tecnicamente, pra baixo, tá mirando como o primeiro suporte. 20,97. Se perder, 19,80, 18,90, 18,04, tá? Lojas quero, quero, já falei. Soma 3. Soma 3. Pra baixo, segue mirando 10,88, 10,50 na cabeça do pivô. O MRV, já falei, pets, gráfico diário de lado, 60 minutos de lado, pra baixo, tem a região de 6,50 como suporte. Não vejo nada pra fazer em pets, não, sendo bem franco, tá? Tá bem, bem de lado. Nada pra fazer. Ellen pediu azul, já falei. E RBR3. E RBR3, no diário, continua mirando 56, não esboça sinal de fraqueza. Ativo segue muito forte, né, cara? Impressionante. Nos 60 minutos aqui, dá pra projetar que o ativo deu uma falha no 111, né? Mas pra baixo, cara, teria que começar a perder na média de 20. Eu não apostaria no ativo pra baixo no curtíssimo prazo, não, tá? Prio 3. Ativo tá no alvo de 41,70. Tá indo na esteira do petróleo, né? Tá indo bem forte, diga-se de passagem. Marcelo pediu magazine, já falei. Pão de açúcar. Pão de açúcar. Ativo largou o engolfo de baixa hoje, engolgou dois dias aí, né? Pra baixo tá mirando a média de 9 como suporte. Se perder a média de 9, mira lá na média de 420 períodos, também como suportes, tá? Vinícius pediu sirela. Ativo bateu no alvo, testou topo, falhou. Pra baixo tem o gap de hoje mesmo. A 7,2 no 60 como suporte. E se perder, mira lá no 19,50. E São Martinho. Ativo no diário, tem o 9,4 de venda. Ativo pra baixo tá mirando 32,85, 31,91 e tá indo. Beleza? Então é isso daí, meu. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Pra você que quer entrar no grupo fechado no alvo, não sei nem por que que ainda não entrou, né? Tá perdendo tempo. Venha fazer parte desse time sensacional. O melhor investimento que você pode fazer pra o seu aprendizado como investidor, tá? Além de ser um ambiente extremamente técnico, é ainda mais educacional. Onde você tem a liberdade de poder se expressar, perguntar e nenhuma hora vai ser julgada por isso. Certo? Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Valeu, pessoal. Até amanhã. E aí Tchau. Tchau. Tchau.